Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Então não deixe de manter sua traseira sob controle, certo? Vocês viram o que o Magrão falou pra mim? Manter minha traseira sob controle. Como assim, Magrão? Cuida da tua traseira que eu cuido da minha, cara! Olha o respeito com o espetão! E aí, gurizada? Aqui é o Speed! Tira esse vídeo, galera, mais um gameplay de Forza Horizon 2 no Xbox One! E eu estou aqui à borda da minha Lamborghini Huracan! Gurizada, abri o jogo aqui e fui olhar nas minhas mensagens. E a Turn 10 e a Playground Green... Eu me enrolei na intro, louqueou e me mandaram três... Sim, três Lamborghinis Huracan pro espetão de presente, Bel! Os caras gostaram do careca, eu acho, sei lá... Peraí, deixa eu voltar aqui... E eu então me inscrevi no campeonato de Montelino... Sim, estamos no Montelino de novo... Me inscrevi no campeonato de Modern Supercars... Pra poder apreciar esse presente que eu recebi... E tenho certeza que vocês queriam ver também o espetão correndo de Huracan! Bora lá então! Forza Horizon 2 e o espetão de novo em Montelino... Correndo de Huracan! Tá bacana demais isso! Quatro corridas valendo! Então... Fica ligado! Vambora! Já vou entrar aqui na primeira, ó! Deixa eu mostrar pra vocês rapidamente no mapa... Eu vim pra mais distante aqui, ó! Modern Supercars, né? Escrito em amarelo... Aqui é uma corrida sprint... Temos aqui uma corrida de rua... O que mais que temos? Um misto... Que eu não sei qual é que é... Misto pra mim é... Pão, presunto e queijo... Ele é um misto, né? Um misto quente... Uma torrada, como a gente chama aqui no sul... E uma corrida de trilha! Vambora! Vamos fazer isso aqui primeiro, então! Vamos fazer essas quatro corridas de Huracan! Vamos entrar nessa aqui, beleza! Por que que eu marquei no mapa se eu já tô em cima do bagulho? Vamos lá! Dá uma ligada, galera! Eu ganhei três! Certo? Eu ganhei três! Só tem duas aqui, né? Por que que só tem duas? Porque eu tirei uma da garagem! Vocês me perguntaram esses dias... Espitão, se tu tirar um carro da garagem... Tu recebe o dinheiro de volta? Não, galera! Tirei a Huracan da garagem! Quando eu ganhei as três, eu falei... Vou tirar uma da garagem pra testar! Tirei da garagem e perdi 270 mil! Eu podia ter três Lamborghinis... Podia ter feito uma tunada pro meu pai... Uma pra patroa, uma pra mim... Perdi uma! Tirei da garagem! Ou seja, se tu tem um carro na tua garagem no Forza... Pode ter dez carros iguais! Não tira da tua garagem! Então tu não vai receber o dinheiro de volta! Cara, fica ligado! Fica esperto! Vambora! Peraí, vamos trocar pra câmera interna aqui! Na câmera externa o Espitão... O Espitão ficou com muito medinho! Muito medinho! Qual que é essa daqui mesmo? É uma Sprint? É... Parada! Mudou o tempo total! Tá com um tempo bonito pra caramba! Com um tempo bonito pra caramba! A prova... Opa, bateu em mim! Já começou, né? Já começou a apelação! Né? Seu Traivatar apelão! Vocês não conseguem ganhar do Espit no braço... Ganham do Espit na porrada! Querem ganhar do Espit na porrada! Não tem problema! Porque na porrada eu não tenho limites, cara! Porra! Tem um cara lá em primeiro que eu não sei quem é! Vamos nessa! Vamos buscar aquele maluco lá! Eu não ia... Eu não ia correr nessa categoria! Eu ia fazer um comprato completo pra vocês aqui de Monterino! Mas eu ia correr com carros antigos de corrida! Retro Racers! Eu acho que é um negócio assim! Eu até já comprei! Uma Ferrari! Show de bola e tal! É quando eu fui vendo as minhas mensagens dessas três Huracan! Eu não! Só um pouquinho... É overdose de Huracan! O jogo deve ter errado! Alguém que tenha Forza Horizon 2 aí também! Deixa nos comentários! Ou se virem em algum outro canal! Algum outro youtuber comentando! Ter ganho três Huracans! Ou os caras gostaram do Careca mesmo! Eu acho que os caras gostaram de mim! Vambora! Assumir a liderança! Conversando com vocês! Tranquilão! Nossa! Eu já tinha andado de Huracan! Galera! A primeira parte do jogo lá! A primeira... Olha lá! O cara vai passar por mim! Ganhei um ponto de perícia! Um ponto de perícia por olhar pra trás e ficar com medo do cara! O primeiro carro que o jogo deixa a gente passear é a Huracan no Horizon 2, né? Assim como no Forza 5 é a McLaren P1! Ele nos dá o gostinho! E aí depois que a gente anda numa Huracan a gente tem que sair passeando de ônibus pelo mapa! Porque... Ai, ai, ai! A gente não tem um centavo! Soando em carro ruim depois! Não! O pior é que a gente já começa o jogo bem! O Forza não é tão difícil do cara conseguir dinheiro! O Gran Turismo em si eu acho mais complicado! O cara começa por aqueles carros usados! Japoneses lá e depois vai subindo! Eu já tô com 5 milhões eu acho, galera! O hospital tá muito milionário! E os caras... Ah, meu! E os caras da produtora costumam mandando presente pra mim! Eu vou recebendo, né, galera! Sabe como é que é! Tá validado, né, meu! Não se olha os dentes, como se diz! Uou, uou, uou! Nossa! É, dá pra notar que tá um pouco escorregadinho o Speed! Vamos puxar um cavalo de pau pra que lado hoje, hein? Vamos puxar pra cá, ó! Uou! Vocês viram que tinha uma galerinha ali num lugar fechado? Parecia um container! O que que era aquilo, velho? Cheguei... Na frente de uma galharda, ó! A Huracan é S1-896! Isso é o natural! Eu não tunei, não fiz nada na Huracan! Ela tá ao natural! Vambora, galera! Ganhei a primeira aqui! Vamos que vamos! 20 pontinhos! Nem estraguei o carro! É uma batidinha do lado ali! Nossa! Ali 4 milhões e 966 mil! Vamos chegar em 5 milhões esse vídeo aí! Será que vai ter o Will Spin pra gerar no fim? No último vídeo eu tava com muita sorte! Ganhei aquela Mercedes! Eu até queria me inscrever em algum campeonato com aquela Mercedes! Bacana! Ou vou sair do mapa passeando com aquela Mercedes! Vou arrumar umas tretas! Novo rival! Não quero rival! O Adolfi é meu amigo, meu! Não tem essa aí de rival! Vamos lá! Loading! Opa! Nossa! Foi um loading muito rápido! Foi um loading expresso! Vambora! Vamos pro próximo evento aqui! Colocar a câmera... Olha ali, ó! Tinha um carro pra eu tirar foto! Não tirei! Vocês deixaram a dica pra mim? Vamos entrar aqui já, ó! Modern Supercars! Vine... 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 Valley... Scramble! É o vale do... Dos vinhos? Confusão do vale do vinho! Como é que é? Embrulhado? Eita! Sei lá! O Espitão que se embrulhou no inglês agora! Voltar pra escolinha de inglês, Espitão! Vamos ver qual é que é! Vocês me disseram pra tirar uma foto do grid de largada! Agora lembrei! Ó! Clareou o dia! Ficou sol! Antes de eu largar, dá um pause e tirar uma foto do grid de largada! Porque daí eu posso pegar vários carros, né? Ao mesmo tempo! E disseram pra eu apertar X também! Próxima corrida é um evento misto! Cuidado nos trechos off-road! Podem ser um pouco escorregadios! Então não deixe de manter sua traseira sob controle! Certo? Vocês viram o que o Magrão falou pra mim? Manter minha traseira sob controle! Como assim, Magrão? Cuida da tua traseira que eu cuido da minha, cara! Olha! Respeito com o Espitão! Vambora! Vamos entrar aqui! Tirar a foto do grid pra eu pegar vários carros, né? É que eu não tenho foto ainda! Ó! Tipo isso assim, ó! Vamos ver se eu consigo fazer! Dá pra fazer, ó! Modo foto! Dica de vocês! E apertar no X pra sempre manter o foco, ó! Espitão tava bobeando no foco! Pera aí! Vamos tirar uma foto assim do grid, ó! Pera aí! Vamos ver! Quantos carros eu peguei? Olha ali! Que dica, gurizada! Nossa! Sinto-se abraçados pelo Espitão! Cinco carros numa foto só, meu! Ferrari, um Audi, um Nissan, um Rússia! Um Muf e um Aston Martin One! Ah, não! Vocês são muito fera, velho! Não! Se não fossem as dicas de vocês, o Espitão ia viver a vida na noobice, meu! Com as dicas de vocês, o Espitão é menos noob! Muito obrigado! Valeu mesmo! Cinco carros numa foto só, meu! Isso é pra não... Pra não gastar filme na máquina! Filme na máquina, Espitão! Sério! Sério que tu falou filme na máquina? É louco! Cara, tu falou filme na máquina! Tá! Não gastar bateria na... Ah, minha filmadora digital! Uhul! Três voltas aqui! Num circuito misto! Caramba! Não vai ser fácil isso, hein? Não vai ser fácil isso aqui! Opa, pai! Opa, pai! Vou passar aqui! Segura, segura, segura! Nossa, eu achei que eu ia dar no meio do Ruf! O Ruf chegou a fazer Ruf, Ruf! Peraí, vamos passar aqui, ó! Meio da graminha! Você sabe como é que é o Espitão sempre cortando um caminho! Se dá pra gente cortar caminho, a gente corta! Aqui, ó! Vou fazer por dentro! Opa, 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 opa! Segura, segura, segura! Nossa, tá embaçado isso! Tá embaçado! Não bati ainda, eu achei, hein, cara! Batei em mim! Só sei disso! Batei em mim! Estamos na primeira volta ainda! Ótimo! Tá aqui a Ferrari! Ferrari Challenges pra lá! Ela é linda! Espitão tem uma lá na garagem, também! E eu subi a liderança! Fantástico! Galera, uma coisa que eu vou testar, uhul! Essa semana é colocar o câmbio com embreagem! Manual! Eu uso o câmbio manual já, pra quem não sabe, eu uso o manual! Não uso o ABS, só uso o TCS! Mas vou habilitar o câmbio com embreagem! Isso aí é dica do amigo Stereo, do meu amigo Stereo do canal, galera da Live! O Stereo tá dando umas dicas aí! Teremos que fazer uns vídeos juntos e tal! Vai entrar na minha box de parceiros! Esse cara é... Corre muito no Forza 5, no Horizon 2! O cara é fera, neném! Então eu vou testar, vou treinar pra correr com câmbio com embreagem! Eu não tive tempo pra esse vídeo de hoje! De habilitar e testar! E não posso fazer... Não posso ficar testando táticas novas em campeonato, galera! Sabe como é que é, né? É que nem em técnico de futebol, né, meu? Não vou ficar testando coisas novas! O time que tá ganhando, o time que tá no Mesh! Vai ser legal com embreagem! Ele me disse que melhora o tempo em volta e tal! Só que ele sabe pilotar, né, galera? E eu sou do Obi! Meu negócio é pra divertir! Ó, 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 ó! Uhul! Vamos que vamos! Vamos abrir a terceira volta! O espitão tá dando uma... Uma humilhada legal nos caras! Olha a impressão mínimo! Oh, oh! É! Acho que vou ter que dar uma olhada nisso... Nesse negócio da dificuldade, meu! Oh! Oh, aqui foi tranquilo! Corrida limpa e extrema! Também eu tô fazendo... Eu tô voando, né, velho? Eu tô andando bem, cara! Os gravatas têm que ficar mais espertos, velho! Aí que tá! Peraí! Oh, oh, oh! Boa! Esse painel dela é todo digital, meu! Todinho digital! Acho que ela... Ah, aí, ó! Legal! Olha aí, ó! Olha o cara que tá me andando bem! O cara que tá me andando bem até agora há pouco! Vamos fazer o fim da corrida assim, ó! Terceira pessoa! Tava andando super bem e terminei com o carro! Nossa! Língua de fogo aí atrás é... É mato, hein! Uhul! Ah, uns de vocês pediram pra eu dar umas voltas e tal! Mostrar como é que fica a poeira no carro! Simular a poeira do carro! É uma ideia interessante! Talvez eu pegue a Mercedes SLS e passear por aí! Chegando! E mostrar pra vocês como é que fica a poeira no carro! Uhul! Vamos marcar essa como outra vitória! Bom trabalho, cara! Vamos marcar essa como outra vitória! Não vai marcar como, meu! Claro, meu! Ganhei! Ora! Ford GT tá em segundo no campeonato! Uma Ferrari 360 CS! Murciélago tá em quarto! Bacana! Vamos continuar aqui! Um Nissan, né? Nissan GTR! Nossa! Esse Nissan GTR é muito show! Eu tenho um Nissan GTR Black Edition desses no Forza 5! Cara! Esse carro é show! 11.000 de XP! Vamos adiante! Olha o Espitão ali! O Espitão de cabelinho! Queria personalizar meu avatar ali! Meu drive-a-tar! Mas não rola! Novo rival? Não! Obrigado! Vamos embora! Vamos pra próxima corrida! Tá que tá bonito demais esse campeonato! O Espitão tá pilotando legal! Olha lá! Gire! Ah! Já temos uma Will Spin pra girar! Vamos por aqui! Tinha uma carinha que eu podia tirar foto! Mas não vou ficar pausando o tempo inteiro pra tirar foto! Pra não incomodar muito vocês! Vamos chegar assim! O Espitão se inscreveu! Dando um... Dando um cavalinho de pau! Vamos nessa! Podia ter pego a outra, né? Podia fazer duas corridas com uma Lamborghini! E as outras duas corridas com a outra Lamborghini! Que é pra não cansar muito! Agora eu tenho duas! E eu não tive nem tempo de aplicar película em nenhuma! Não apliquei design, né? Deixei ela originalzinha, amarela assim! Tá bacaninha! O Nissan vai sair na frente! O Lexus! Eu tenho aquele Lexus ali também, né? É o LFA? Se não me engano! É o LFA sim! Vamos melhorar! Vamos aumentar um pouco essa dificuldade aqui! Média! Vou colocar muito habilidoso, galera! Atualizando o Drive Atares! Mudei aqui a dificuldade! No meio do vídeo! Beleza pura! Vamos iniciar o evento! Foi! Missão! Preparar! Apontar! Vamos trocar pra câmera interna! Nossa senhora! O jeito que ela sai, né? Ela sai... Opa! Nossa! Cara! Meu... Por que aquele maluco fez isso, véi? Eu acho que atualizou a dificuldade dos Drive Atares! Não atualizou daquele ali! Aquele ali ficou... Ficou com algum probleminha na cabeça! Nossa! Tem trânsito, cara! Isso aqui! Tenso, neném? Tá tenso! Tá tenso! Oi! Sai! Nossa! Desviei em cima do laço! Vamos lá, galera! Vamos assumir essa liderança aqui! Olha os caras fazendo as curvas certinhas no asfalto! E o Espitão é vida louca já! Eu não consegui frear! Eu bati no meio do cara! Eu não tive nem tempo de reação! Olha só! O cara me fechou, meu! O cara deu... Chega pra lá no Espitão! O cara não sabe com quem tá lidando, véi! Ah, malucão! Ah, malucão! Vem cá, meu! Vem cá! Vem cá, meu! Vem cá! Ah, não! Droga! Vai ser feio isso aqui, galera! Vai ser feio! Porque agora eu não tô nem por ultrapassar esse cara! Eu tô por largar ele babando numa árvore! Vem cá, meu! Vem cá, bonitão! Vem cá! Toma! Vai! Vai! Ah, não foi! Não foi! Mas vai! Uma hora tu vai! Ó o ponto! O cara no ponto, olhando no espelho de retrovisor, vendo os caras tirando um racha! Vai! Peraí, peraí! Vamos não chegar pra lá nesse cara! Nossa, eu não consigo chegar do lado dele! Bate! Bate na galerinha ali, ó! Sumi a liderança, galera! Sumi a liderança! Parei! Parei de tretas! Espitão arrumando tretas no Horizon 2, mano! Não tem jogo que o cara não jogue que é treta, véi! Se o cara... Se eu jogar um game simulador de padre, eu vou arrumar treta, véi! Treta é constante na vida do espetão! É! Treteiro, master! Careca treteiro! Vamos aqui! Vamos acima agora! Terceirinha! Não posso esquecer que mudei a... É, coloquei pra muito habilidoso... Na verdade, eles ficaram muito malvados, né? Só! Porque na habilidade, o espetão... Quando o espetão conseguiu acertar as curvas aqui, sobrou habilidade pra mim! Ah! Aham! Ui! Quase que sobrou um carro pra mim também! Joia! 88%! Deu uma chamada no freio de mão! Quero aprender a melhorar minhas perícias e drips! É! Não foi agora! Agora eu dei aquela estragada lateral! É aqui! É! O espetão não pode se perder! Aí! Boa! E aí? Você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon! Vamos ser campeão, rapaz! Eu abentei pra muito habilidoso! Ganhei! Dmito que arrumei uma treta com o cara ali! O cara tava bolado com o espetão! O espetão ficou bolado com ele! E vambora! Ganhei aqui, véi! Vamos pra última corrida! Foi aquele maldito ali que perdeu o para-choque? Acho que não, né? Não sei nem que carro era! 13 mil! De grana! Mais 7 mil! Quase 7.500 de XP! Vamos nessa! E eu ainda sou pulseirinha rosa! É! E ali o cara com a mãozinha na cintura! Pulseirinha rosa, meu! Então tá, né? Rival não, obrigado! Vambora! Vamos pra última corrida! O espetão chegou em 50% do progresso do jogo, ó! Vocês viram ali? 50% do progresso! Bacana! Bacana! Todos! Trouxe todos os eventos pra vocês, hein! Dá uma olhada na playlist! Aí completa de Forza Horizon 2! Desde o início do jogo, do começo! Todos os campeonatos! Falta só um carro do celeiro! Quer ver o Forza por completo! O espetão trouxe todo aí no canal! Pera aí! Não trouxe a posição dos carros do celeiro, tá, meu? Não te preocupa! Corrida de trilha! Ó, a corrida de trilha é tenso também, meu! Vamos até lá! Pera aí! O que que foi isso? Olha ele! O carro voando! Tá bom! De volta para o futuro agora! Os carros voam! Tá, onde é que tu vai, Mercedes? Eu tô fazendo uma borracha aqui! Pera aí! Olha só! Nossa! Ela arranca muito forte! Tem uma tração... Absurda! Vamos até lá! Vou tentar dar uma trifitada! Vocês sabem que quando eu pego a estrada... Aí, ó! Quando eu pego a estrada por mim mesmo, acontece isso, ó! Só em corrida que eu consigo andar bem, meu! Quando eu ando sozinho, eu só erro! Só olho! Só olho! O perigo das estradas, ó! O espitão! É, tá melhorando no drift, hein, espitão! Só que não! Ó, amarelinho! Amarelo com amarelo foi uma troca legal de pintura ali! Ninguém ficou marcado, ficou atinto de ninguém! Ó, 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 ó! Ó! Passar uma segunda... Ah! Não consegui acertar! Beleza! Quando eu não tô gravando, eu acerto uns drifts, hein! Eu juro pra vocês que eu acerto uns drifts! Quando eu não tô gravando! Ah, isso é desculpinha de youtuber, meu! Vou passar aqui no meio do mato, ó! Vou fazer essa trilha panorâmica com a... Com a huracã! Devagarinho aqui, não tô afim de beijar uma árvore! Não tô afim de ficar de romancezinho com a árvore hoje! Aê! Boa, cara! Que show! A vista é muito bonita, né? Só? Aí, lá na frente o evento... Eu marquei aqui, ó! Espitão não marca... Espitão nem com GPS! Marca direito o bagulho! Ah, lento! Aqui, ó! Vamos entrar no evento! Foi! Vamos correr com a outra! É exatamente idêntica, galera! Olha só! Vamos correr com a outra, olha! Aê! Agora sim! O que aconteceu? Será que ela... Aplicou uma textura nela? Isso já me aconteceu! Isso já me aconteceu, galera! Eu pegar... Terminou em primeiro 34 vezes! Como assim? Teve uma vez que eu não terminei em primeiro ali? O que apareceu, velho? Teve uma vez que... Que eu peguei o carro com a cor normal e quando eu saí da garagem... Ele tava com uma outra textura! Olha aí! Muito bem, cara! Você está em ótima posição! Ganhe essa próxima corrida e o campeonato será seu! Galera! Tá! Tá! Eu deixei o cara falar! O meu carro aplicou uma textura, meu! O que que é isso? Que bacana! Olha aqui! É um aquário, meu! Vamos trocar pra câmera interna! O meu carro tá com uma... Tá com uma... Com um design! Vocês viram isso? Eu peguei ela amarelinha... E ela bugou e ficou com essa... Com essa... Com esse design aí! Não é a primeira vez que me acontece isso! Já me aconteceu isso aí outra vez! Antes de começar a gravar um vídeo... Eu peguei o carro de uma cor e... E quando eu saí da garagem tava de outra cor! Oh, 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 oh! Foi isso aí! Nossa! Uma textura muito louca! É um... Procurando um memo genérico! Isso aí que eu tô em quarto... 25%! Oh, 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 oh! Lele! Nossa! Agora... Nossa! Perdi meu espelho! Cruzada! Perdi meu espelho retrovisor esquerdo! Cara! Quanto é que deve custar... Um espelho retrovisor esquerdo... De uma huracã? Um rim! Igual um rim! Então... Mesma coisa que um rim teu! Não dá nada! Nós temos dois! Eu tenho que deixar um lá... Na Lamborghini... Para os caras... Colocar o espelho para mim! Nossa! Que pancada que eu dei naquele maluco! Eu dividi a curva com o cara... E me apoiei nele! Tinha que ficar em estagem... Sempre! Forever and ever! Corrida limpa! Legal! O jogo disse! Não tá né meu! Não tá né meu! Ai ai ai! Ai ai ai! Passei reto! Onde é que eu tô indo? Deixei todo mundo passar por mim! Caramba velho! Errei o caminho! Ultrapassado por dois ali... É aquele maluco daquele Nissan ali né? Não! E é legal que ele continuou com o espelho no lugar né? É o Adolfinho! Ô Adolfinho! E aí? Como é que ele continua com o espelho meu? O cara tem o espelho do homem de ferro... Não não! Sai! Sai! Vai querer arrancar o espelho do outro lado agora meu! Não! Eu só tenho um rim! Eu só tenho um rim pra apagar o espelho! Eu não tenho... Se eu tirar os dois eu fico sem meu! Não! Não! Para! Não posso perder os dois espelhos! Vamos nessa! Ô! 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 Não! Não! Onde que tu vai Speed? Nossa! Eu já ia reto! Cadê a estrada meu? Nossa! Lomba acima o espelho! Então não enxerga a estrada! Tô bolado! Tô com o zóio arregalado aqui no topo! Uh! Voei! 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 Só tinha uma plaquinha do Horizon ali! Chegando aqui! Uhul! Beleza! Pura! Muito bom! É isso aí! E ainda tô pensando por que que eu tenho 34 vitórias! Eu acho que teve um campeonato que eu não cheguei em primeiro! Teve alguma corrida que eu não cheguei em primeiro, né? Mas fui campeão! É! Agora já não sei qual é que é das estatísticas desse jogo! Fiquei boladão! Mas ganhei esse campeonato aqui! Ganhei as quatro corridas para vocês! Aí! Mais um campeonato montelino! Modern Supercars! Campeão! Espitão! Aí! Espitão já passou da metade, meu! Bacana! Sete campeonatos faltam! Prêmio ICR! Passei de 5 milhões, hein! 11.446 CR! O que que tem aí mais? Prêmios em XP! 7.500 XP! Nível... Ah! E ele ali faltou um fio de cabelo! Um fio de cabelo que eu não tenho na cabeça! Foi o que faltou para eu passar para o nível 59, meu! Quase nada! Não, obrigado! Não quero rival! Caramba! Faltou um fiapo, velho! Um fiapinho mesmo! Vamos para o mundo livre aqui! Opa! É! Olha aí que bacana! O que que é isso? 37 versus 0, 37! Uma corrida de exibição! Vai ficar para um próximo vídeo, galera! Quem sabe eu faço o próximo carro de celeiro e faço esse aqui de exibição! Não sei! Vai ficar para um próximo vídeo! Esse aqui... Esse vídeo aqui era o campeonato de Montelino! Vamos voltar aqui para o mundo! Pera aí! Deixa eu trocar essa câmera! Olha só! Veio esse design aqui que o jogo colocou para mim, bugado! Bacana, cara! Sem querer! Eu não queria esse design aqui! Mas foi legal! Três corridas com ele amarelo e agora essa última corrida com esse... Beleza! Com esse Nemo... O Nemo pirata aqui, ó! Peixe boi! O baiacu! Gordinho! Vamos girar aqui o Will Spin! Quantas eu devo ter? Umas duas, três! Uma só! Uma só e tenho quatro pontos de vantagem para atribuir! Vamos... 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 Girar essa Will Spin aqui! Uma só! Será que eu vou conseguir ganhar um prêmio bom em uma só? Será? 11 mil! Tá, tá bom! Tá bom! Quatro pontos de vantagem! No último vídeo eu acho que eu tinha uns 10 pontos de vantagem! Abri várias coisas aqui, ó! Abri várias! Tem outras aqui, ó! Downloads de tunagens e pinturas! Vou botar esse aqui junto com vocês! Deixa eu ver se tem mais algum... Acho que nenhum aqui mais é 2 pontos! Ah, não! Esse aqui sim, ó! Ah, esse aqui são aqueles minigames online! Não fiz ainda! Você ganha 25! Esse aqui é tudo 3! Nem adianta eu olhar! Seu voto de destino vale por 2 eu pegar estrada! Não pego muito estrada online e não vou pôr! Seu estado fantasma! Esse aqui também é outro minigame online! Vou guardar esses dois pontos de habilidade aqui! Curizada! Esse vídeo vai ficando por aqui! Visitando esse campeonatinho completo pra vocês aqui em Montelino! Mais uma vez em Montelino! Só que agora de Modern Supercar! Correndo com a Huracan! Show de bola! Pera aí! Vamos fazer um rachinho com esse cara aí! Eu tinha que tirar uma foto desse maldito, né? E me amarrei demais! Ter ganho esse presente do jogo! Ter ganho vezes 3 a Huracan! Foi uma overdose de Huracan! Fiz essas 4 corridas valendo pra vocês! Estou trazendo o máximo que posso de Horizon 2 pra vocês! O máximo da minha experiência! Peçam mais nos comentários! O que pode rolar no próximo vídeo! O último carro do celeiro! Eu estou com uma pena de achar o último carro do celeiro pra vocês! Que vocês não tem noção! O último carro do celeiro tem... Tem aquele evento ali agora que tem um balão! Algum evento de lista de experiência! Vou trazer... Tudo o que der pra trazer de Horizon 2 aqui eu vou trazendo pra vocês! Deixa o joinha nesse vídeo aí! Não te esquece! Adiciona aos favoritos! E também não te esquece de compartilhar! Compartilha geral aí com os teus amigos nas redes sociais! Facebook e Twitter! Gurizada! Muito obrigado por ter assistido! E um forte abraço! E mais uma foto pro meu álbum! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH Onde tu encontra todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição Tá. Na descrição Té Olha a próxima foot